O Kerman, eu tô falando do Ratinho, que hoje vai ser o primeiro apresentador do programa da Eliana durante a licença maternidade da Eliana. Ele vai receber um convidado que diz ter poderes sobrenaturais. Não peca, é daqui a pouquinho, depois do Mingo Legal, depois de recebermos aqui o ídolo internacional! Félix, Christopher, o Kerman! Olha lá, olha lá! Tá chegando, tá chegando! E vem aí, e vem aí, olha a correria, olha a correria! Ele vai sair do camarim, vai chegar aqui no palco! Olha lá! Bem-vindo! As meninas estão enlouquecidas aqui no palco! Pra cá, pra cá, vira pra cá, isso, vem, vem reto! Passou ali, passou pelo meu camarim, bem-vindo! Agora vira, vira, vira! Virou à direita, agora vira à esquerda! Vira à esquerda! Vira à esquerda, isso, vem! Tá entrando, tá entrando! Tá chegando! Tá chegando! Olha ele ali! Christopher, o Kerman! Estão ouriçadas, né? Pra o editor acabar um pouquinho, a gente volta. Cantar uma musiquinha? Vamos a cantar, la primeira? Vamos a cantar! Vamos a cantar! Primeira música, Christopher, o Kerman! Muito vivo de cá! Vamos a cantar! Every day I'm living for the future Hoping that my life is gonna change And I'm praying all I need, someone who's gonna get me And she takes my hate And we start to run away That's my reality, that's just a fantasy I'm wasting all my time thinking about how it's gonna be That's my reality, that's just a fantasy I'm wasting all my time thinking about how it's gonna be And right now, I need more tomorrow Just above myself, just above myself And right now, this could be the moment It wakes me up before it's no end Every day my mind is going backwards I keep on thinking about the things that I really should have done Yeah, I put myself up through every little mystique I'll do it in my heart now over every single one I'm wasting all my time thinking about how it's gonna be Right now, I need more tomorrow Just above myself and believe in it Right now, this could be the moment It wakes me up before it's no end It's time to move, it's time to keep on me Nothing will change until I change everything I can't go on until I've taken past my life It comes a moment, I'm already getting up I can't believe I ever thought it was about That's reason inside Right now, I'll give up tomorrow Just above myself and believe in it Right now, I'll give up tomorrow Just above myself and believe in it Just above myself and believe in it Right now, I'll give up tomorrow Just to love myself Just to love me This could be the moment Makes me love It's all in today Just to love myself Just to love myself Just to love myself What message do you have for the Brazilian fans? Well, it's quite simple Well, thank you very much for being here And well, I'll tell you I'll talk more slowly So enjoy the present Because it's the only real Now, you're not the first time in Brazil You're not the first time in Brazil? No, it's not the first time in Brazil No 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 No, no, solteiro What do you think of the idea? The idea? I think it's pretty good You present someone I don't know Well, who will play it Who will play it? Who will play it? A song to live? A music to live? Yes, of course Why not? What will it be? Let's improvise something One that you want Whatever you want Could you? Can you choose? A ver Vamos improvisar Yes, improvisar Improviso Vamos lá Vamos ver pro auditorio Qual que vocês queren? Qual que vocês queren? Qual que vocês queren? Huh? Qual? Talvez Talvez? Talvez é posible Vamos a recordar mejor viejos tiempos Les parece inalcanzable Para recordar viejos tiempos O no? Bueno Oh Oh Sinto que a vencer Tinta a ser cada vez Descifrando Tu silencio Entonces me imagino dentro de tu pie Pero pierdo En el intento Y por más que busco darte amor Nunca te canse ir Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Inalcanzable como estrella tan distante Inalcanzable como estrella tan distante No te pede O amor casi imposible No te pede El tema suelta inalcanzable 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 ¡Nos escucha! Assim é, um pouco mais forte Por ti, por ti Inalcanzable como estrella tan distante Um amor que é impossível Invisible como o air Eres tão inalcanzable, tão sublime como um ángel Um amor que é impossível Como o o o o o o o o Intermeço Sabe Inalcanzable Cristo Pera, o que é, Mano Domingo Legal Viva? Muito bacana, muito legal, gostei Bom, nós temos uma surpresa pra você Ok? É, acho que você vai gostar Agora eu vi uma fã que tá chorando, aquela tá chorando, ó, essa loirinha tá chorando. Você quer? A Dilac tá chorando bastante. Ela já conhece você, já tirou uma foto com você, olha lá, já tem uma foto com você. Depois ele vai te dar um beijo aí, tá bom? Perfeito. Bom, essa surpresa eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Você gosta de surpresas? Gosta de surpresas? Me encanta na surpresa. Daqui a pouquinho, então, depois do intervalo comercial, não perca a surpresa que nós temos para o Christopher. Enquanto isso, ele vai atender as fãs aqui no Domingo Legal. Até já, até por aí.